Mas para falar a verdade para vocês, pessoal, a transição da família real de Lisboa para o Brasil já era uma coisa que estava planejada há muito tempo, pessoal. Pessoas como o jesuíta Antônio Vieira, lá no século XVII, já discutiam essa questão da transição da capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro, no Brasil. Pessoas como, por exemplo, o Rodrigo Souza Coutinho, que foi um outro ministro de Portugal que substituiu o Marquês de Pombal, já discutiam a transição da corte portuguesa para o Brasil lá no século XVII, lá no século XVIII, ou seja, no século XVII e no século XVIII, no século XVII com Antônio Vieira e no século XVIII com Souza Coutinho, já tinham pessoas discutindo a transição da coroa portuguesa de Lisboa, em Portugal, para o Brasil. Por exemplo, o jesuíta Antônio Vieira, o padre Antônio Vieira, chegou a ser perseguido duas vezes pela Santa Inquisição e julgado duas vezes por propor que seria muito melhor transferir a sede da coroa portuguesa de Lisboa para o Brasil. O Rodrigo Souza Coutinho, um cara muito importante em Portugal, que substituiu o Marquês de Pombal, também dizia que era muito melhor transferir a corte do Império Português para o Brasil. Por quê? Primeiramente, pessoal, porque Portugal é um país minúsculo, na pontinha da Península Ibérica, do lado da Espanha, que é um país gigantesco. Portugal estava do lado da sua grande inimiga, a Espanha, que já chegou a anexar a Portugal durante a União Ibérica de 1580, que só foi acabar lá para 1640. A Espanha tinha iniciado uma guerra com Portugal, que foi surgindo a Guerra das Laranjas outra vez, em que a Espanha tomou um pedaço de Portugal. Ou seja, Portugal era um país pequeno, do lado de um país gigantesco, que era a Espanha, que era a sua inimiga. Sem falar que Portugal tinha de um lado o seu inimigo e de outro lado um enorme oceano. Portugal não tinha muitas escolhas. Sem falar que essas regiões só no centro do Mediterrâneo, como diz o historiador Perry Anderson, são regiões terrivelmente ruins para a agricultura. Não é à toa que as zonas rurais de Portugal são até hoje muito pouco povoadas. O governo português praticamente subsidia famílias que vão viver no interior. Porque Portugal era um território muito ruim para a agricultura. Poucas coisas proliferam naquele solo, como é o caso, por exemplo, da plantação de vinhas, uvas, essas coisas assim. Em contraponto, o Brasil tinha um território vastamente maior, distanciado dos inimigos de Portugal, tinha riquezas minerais, vegetais, uma falda muito mais rica que Portugal, um solo muito mais propício para a agricultura. Sem falar, pessoal, que já tinha muito tempo, olha, que os principais contribuintes do Tesouro Nacional Português eram do Rio de Janeiro. Aqueles que pagavam mais impostos para a coroa portuguesa eram os ricos do Rio de Janeiro, já não eram nem mais a galera de Lisboa, os grandes contribuintes, por exemplo, para o Tesouro Nacional Português. Então, pessoal, já desde o século XVII, os pensadores portugueses, os intelectuais portugueses, já falavam que era muito melhor transferir a corte de Portugal para o Brasil. Inclusive, quando eu falo os intelectuais portugueses, tem muita gente que confunde, né? Não é que esses intelectuais portugueses, como o Marquês de Pombal e o Souza Coutinho, fossem iluministas. Dizem que esses caras eram iluministas, né? Isso aí é um grande erro histórico. O iluminismo mal chegou em Portugal direito. Mas, na verdade, em Portugal já existia um movimento intelectual muito diferente do iluminismo. Era chamada ilustração portuguesa. Esses caras já procuravam técnicas de melhorar a administração pública portuguesa lá no século XVII. Esses caras já procuravam maneiras de racionalizar a administração pública em Portugal há muito mais tempo do que os iluministas já estavam praticando na Europa todinha. A galera chama muito Marquês de Pombal de um despot esclarecido, de um cara que ajudava a manter o absolutismo iluminado. Mas esse termo aí, pessoal, despotismo esclarecido, absolutismo iluminado, são termos que a historiografia não usa mais. Em Portugal, o que prevaleceu foi um outro movimento intelectual chamado ilustração, que também buscava uma maneira de racionalizar e melhorar a administração pública, por exemplo, a coleta de impostos, essas coisas assim. Mas, enfim, pessoal, vamos voltar a falar de Dom João VI. Dom João VI, ele apenas propõe em prática uma coisa que já estava sendo discutida em Portugal há muito tempo, era a transferência da corte para o Brasil, era discutida desde o século XVII. O estopim que vai levar à efetivação desse plano foi a ameaça de invasão dos franceses a Portugal. Como vocês sabem, desde a Revolução Francesa, a Inglaterra e a França já estavam tretando umas com as outras. Com a ascensão de Napoleão, depois dele executar o golpe do XVIII Brumário, que ele somou o imperador da França, destruindo, derrubando aquela administração tri, que veio depois do governo dos girondinos, o Napoleão começou a derrubar as monarquias absolutistas, uma após uma, na Europa. E também estava começando a criar uma hegemonia da França na Europa. E a sua maior concorrente naquele momento era a Inglaterra, que tinha que estar se industrializando, querendo expandir suas mercadorias para outras regiões da Europa e do mundo. Então, e havia impostos atos de navegação, lá no século XVII, no governo do Oliver Crowe, em que a Inglaterra se tornou a grande dona dos oceanos, em que todas as nações que fossem fazer comércio tinham que utilizar embarcações portuguesas. Não, embarcações inglesas, quero dizer. Todas as nações europeias que iam comprar produtos da Inglaterra, ou levar produtos para a Inglaterra, ou então que fossem vender produtos para outras regiões da Europa, e precisassem de embarcações, tinham que usar em desembarcações da Inglaterra. Inclusive, a Inglaterra tomou esse monopólio da Holanda. Enfim, pessoal, Napoleão percebeu que a única maneira de derrotar a sua rival no comércio internacional e no projeto de hegemonia francesa na Europa, era destruir a grande hegemonia que a Inglaterra tinha. E a única maneira de fazer isso era impor um bloqueio continental na Inglaterra, aproveitando que a Inglaterra é uma ilha, está isolada do recente do continente, e que a grande maior parte dos capitais que entravam na Inglaterra era pelo transporte marítimo, que a Inglaterra, aliás, mandava muito bem, Napoleão, então, vai impor com o tal do bloqueio continental contra a Inglaterra, falando assim, a nação que fizer comércio na Inglaterra nós vamos invadir. A nação que fizer comércio na Inglaterra vai ser bombajada pela França. E sim, Napoleão estava tocando terror na Europa. Quem é que queria ter um grande rival como Napoleão? Porque pensando nisso aí, muitas nações assinaram acordos com a França, comprometendo-se a não mais fazer comércio com a Inglaterra. Portugal, inclusive, assinou isso aí. Só que, se for na teoria, na prática, continuou fazendo comércio às escondidas com a Inglaterra. Até porque Portugal tinha uma série de acordos com a Inglaterra. Vocês lembram daquele famoso tratado de panos e vinhos, mais conhecido como o tratado de Métuin, que Portugal assinou com a Inglaterra? Ainda estava vigorando. Mesmo que algumas pessoas, como Marquês de Pombal, tivessem sido contra o tratado de Métuin, mais conhecido como o tratado de panos e vinhos. Métuin, se não me engano, faz parte do sobrenome de um cara lá da Inglaterra que meio que efetivou esse contrato com Portugal. Mas, enfim, o acordo de Métuin que fazia com que Portugal tivesse comprado tecidos na Inglaterra, ao passo que a Inglaterra comprava vinhos de Portugal, estava em vigor. Sem falar que, de muito tempo já, que Portugal tinha alguns acordos de atendimento militares na Inglaterra, que ajudavam a proteger Portugal da ameaça da Espanha, que estava bem do lado de Portugal, já haviam tentado elixar aquela região várias vezes. Enfim, Portugal desobedeceu o acordo da imposição da França e continuou fazendo acordos com a Inglaterra. Napoleão viu isso aí e impôs. E impôs a vontade dele. Parem de fazer comércio com a Inglaterra ou vamos invadir. E Napoleão foi além e falou, não é apenas para parar de fazer comércio com a Inglaterra, é para também vocês confiscarem a propriedade daqueles ingleses que vivem em solo português, tomar a propriedade dos ingleses que vivem em solo português, para causar um desfalque terrível mesmo na Inglaterra, isso que Napoleão queria. Mas Dom João VI não acatou essas medidas, ele se negou. Aconteceram várias semanas em que pessoas de Portugal iam negociar com pessoas da França para tentar mediar essa situação, tentar entrar em acordo com a França, mas nenhum acordo foi estabelecido. Portugal não deixou de fazer comércio com a Inglaterra. Então, sim, o exército francês decidiu invadir Portugal. E Dom João VI calculou quanto tempo a França invadir Portugal, chegou na sua corte e falou, em poucos dias o exército de Napoleão vai estar aqui. Nesse momento houve um grande alvoroço em Portugal, e lá para novembro de 1807, entre 10 a 15 mil pessoas embarcaram para a cidade de Salvador, no Brasil. Entre 10 a 15 mil portugueses adentraram as embarcações portuguesas para a cidade de Salvador, no Brasil, para fazer a última transferência do governo, das instituições do governo português para o Brasil. Essa viagem durou 57 dias, se eu não me engano, e em alto mar, os navios portugueses foram protegidos pelas frotas da marinha inglesa, que levaram, que guiaram os navios portugueses até os portos de Salvador, na Bahia. Depois de chegar aqui, o governo português se instalou no Brasil. Não ficou nenhum membro dos bragãos em Portugal que pudesse suceder o reino da sua fuga. Quem ficou lá foram apenas as outras famílias portuguesas, que foram vítimas da invasão. É, galera, a gente chega aqui também, iniciou um novo período da história brasileira, o período do joanino, que é considerado por muitos historiadores como um dos primeiros passos para a independência do Brasil em relação a Portugal. Porque a sede do governo estava aqui, o Brasil estava ganhando mais autonomia, algumas medidas como a abertura dos povos as nações amigas foram tomadas. Quem eram as nações amigas? A Inglaterra, né? Uma das primeiras vezes na história do Brasil que a gente quebrou aquele monopólio comercial que o Brasil tinha de comerciar exclusivamente com Portugal. Seria isso, essa palavra exige comerciar, mas enfim. Esse aqui foi o vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado. E se você é novo aqui no canal, sabe que eu estou fazendo uma série de vídeos sobre a história do Brasil. Eu estou tendo uma playlist aqui no meu canal chamada História da Primeira República, ou República Velha, que eu estou falando sobre cada um dos vários presidentes do Brasil. Eu já falei desde o Prudente Moraes até o Venceslau Brás. Se você ainda não viu, peço que você confira minha playlist, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, que assim você incentiva esse canal a crescer e alcançar mais pessoas. Porque aí, galera, cada vídeo desses que eu faço demanda um esforço enorme de pesquisa, roteirização e edição do vídeo. Quando você deixa o seu like, se inscreve no canal, você valoriza o trabalho que é feito aqui. Um grande abraço para você que assistiu até o final. Até a próxima e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.